A paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher, sejam bem-vindos. Eu tenho certeza de alguma forma, Deus vai falar hoje ao seu coração, seja através das canções, seja através da palavra, abra o seu coração, deixe Deus entrar agora na sua casa, que eu tenho certeza que algo novo, algo diferente, aquela bênção que você precisa, você vai receber hoje em nome de Jesus. Eu sempre começo o programa Voz Mulher falando sobre os nossos semeadores, você que faz a boas novas acontecer. Tudo isso acontece porque você, todo mês, é fiel com aquele pouquinho, aquilo que você acha, poxa, é pouquinho, é tão pouco, mas para a gente é o necessário para levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, através do nosso site, boasnovas.tv e eu quero te agradecer neste momento. Muito obrigada a você, semeador. Às vezes eu converso com o meu sogro, esses dias eu estava na mesa com o meu sogro e com com o meu marido e eles estavam conversando, né, de como a boas novas começou. A boas novas começou no meio da mata amazônica, né? E hoje estamos aqui pregando a palavra de Deus. Tantas pessoas vêm aqui na Rede Boas Novas e falam, olha, eu quero comprar a Rede Boas Novas, eu quero colocar um comercial que não seja evangélico, eu pago, eu pago bastante, mas nós não nos vendemos porque a Rede Boas Novas é uma missionária que prega a palavra de Deus, vinte e quatro horas no dia. Então, parabéns, você semeador da Rede Boas Novas. E o programa de hoje está maravilhoso. Gente, essas mulheres, mulheres de Deus, mulheres que eu já tive a oportunidade de conhecer e eu estou falando da missionária Venícia e a cantora Amanda Rodrigues. Que prazer ter vocês aqui no programa Voz Mulher. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. E eu tenho certeza que Deus vai usar vocês hoje aqui pra falar com a gente. Missionária, nós nos conhecemos lá na minha igreja, né? Você cheia do fogo do Espírito pregando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te usar aqui hoje. Muito obrigada por você. É um prazer estar aqui imenso. Você é uma pessoa maravilhosa. O programa Voz Mulher é um programa muito edificante, que fala aos corações das mulheres, das famílias. Estou muito feliz de poder participar aqui na obra de Deus. Amém. A missionária Venícia, gente, ela tem vários DVDs, né? É uma missionária que Deus tem usado no Brasil todo. Só que ela esqueceu hoje, né? Missionária de trazer na correria. Esqueceu de trazer os DVDs, mas você pode receber aí na sua casa através desse... Você tem um site? Tem algum... Como que a gente pode comprar os seus DVDs, missionária? Tem, através do Face, do Instagram. Tá ótimo. E através das igrejas, né? Onde você vai ministrar, você leva os seus DVDs com você. Verdade. Ô, Glória, se você quer levar a missionária aí na sua igreja, não perca tempo. Gente, essa mulher é muito usada por Deus. Eu fui grandemente abençoada com aquela palavra que você ministrou naquela noite. Glória a Deus. Que bênção. Isso edifica a minha vida espiritual. Amém. Você tem um trabalho com seu esposo, né? Aqui no Rio de Janeiro. Sim. Um culto. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Um culto chamado Culto da Benção. Ele iniciou-se um projeto junto com a cantora Cassiane, o pastor Jairinho. E eles são benção nas mãos de Deus. Eles foram pra São Paulo e nós estamos dando continuidade a este culto na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. Que legal. O nosso pastor, presidente, pastor João Nunes, a pastora Silvana. E todas as quintas-feiras, de 10 ao meio-dia. É uma consagração pela manhã, junto com o meu esposo, pastor Moisés Santos. É uma alegria poder receber os irmãos ali pra que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glória a Deus. Você também recentemente fez uma viagem à África? Sim. Eu fui, este ano, novamente retornei ali na Angola. Pastor Francisco, o pastor Filó. Eles fazem um trabalho lindo ali com as crianças, com as irmãs. Este ano foram quase 400 vidas que se renderam aos pés do Senhor. Glória a Deus. Pra glória de Deus. Glória a Deus. E é maravilhoso poder lembrar aquilo que Deus tem feito através da nossa vida. Olha, eu também estou indo pra África, gente. Mês que vem eu estarei lá. Que legal. Olha, eu tô super animada porque é a minha primeira vez na África. E você falou, eu também estarei indo pra Angola. Nós temos alguns missionários. Que bênção. Lá e meu sogro vai estar indo com a minha sogra e nós vamos estar acompanhando eles. E eu tô super animada. A minha irmã faz alguns trabalhos na África. Ela fala, Nayane, quando você vai na África, você nunca mais volta a mesma pessoa. Não, é verdade. Então, olha, que esse DVD possa alcançar vidas e transformar corações. Que Deus continue te levando aí, não somente no Brasil, né? Mas na África, em todos esses lugares. Que Deus te abençoe, querida. Amém, Nayane. Temos também aqui a presença da cantora Amanda. Eu te conheci. Gente, a Amanda tem uma voz de linda. Ela me humilhou, essa menina, gente. Eu tentei cantar com ela, mas não deu. Porque a voz dela é maravilhosa. Ela pega o violão, né? É uma coisa que flui naturalmente. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E você é uma jovem aí que tem feito a diferença na nossa geração. E conta um pouquinho pra gente sobre o seu ministério. Então, Nayane, prazer estar aqui, né? Primeira vez que estou aqui na Rede Boas Novas como Amanda. Estive aqui outras vezes com outros cantores, acompanhando. Bem legal a experiência. Então, muito prazer estar aqui, batendo esse papo com você. E o meu ministério começou muito cedo, né? Na verdade, meus pais, eles me criaram na igreja. E quando eu já tinha lá meus três aninhos, eu já cantava na igreja e tudo, aquela coisa. Mas o fato de, assim, compor e aí gravar um CD, isso tudo foi algo que Deus foi falando ao meu coração decorrer da minha caminhada, né? Porque eu componho, eu fiz faculdade de produção musical, toco violão. Então, a minha ideia no início era ficar mais de bastidores, assim, produzir, ser musicista profissional, né? Eu não imaginava dar a minha voz pras minhas canções, dar a minha cara pra o que eu faço. Mas Deus foi me conduzindo a esse caminho e hoje eu tô nesse meu primeiro CD, né? Sobre Ele. Glória a Deus. E tenho recebido muitos testemunhos, assim, tem sido muito edificante, muito gratificante essa caminhada toda que Deus tem me conduzido. É importante lembrar, que eu lembro que quando nós gravamos o programa Tudo Mais, você me contou um pouco da sua história e você falou que você colocou um vídeo na internet, né? Foi, isso. Tipo, ah, vou colocar por colocar. Isso. E hoje tem quantos mil visualizações? Esse vídeo tem quase 300 mil visualizações. Olha, olha que bênção. Bênção, né? Muito legal. Você colocou não esperando nenhum retorno. Não, não. Não achava, ah, você cantou, vou colocar só por colocar. Porque Deus começou a me cobrar que eu escrevia as canções e guardava na gaveta. E Deus começou, e Deus falou assim pra mim, caramba, se todas as pessoas que você admira, que você e todas as pessoas que te abençoam, fizessem a mesma coisa que você tá fazendo, como é que seria a sua vida? Aí eu falei, toma, né? Toma. Então eu vou fazer o seguinte, eu não quero gravar um CD de cara, assim, eu vou botar um vídeo no YouTube. Tá todo mundo fazendo isso, vamos fazer também. Por que não, né? Aí, botei, mas assim, foi o meu maior objetivo, continua sendo, compartilhar com as pessoas aquilo que Deus me dá, né? Amém. Então eu coloquei, e aí a resposta foi muito assustadora. Em duas semanas o vídeo fez 60 mil visualizações. Glória a Deus. E aí a coisa começou assim. Glória a Deus. Eu comecei a receber convites pra ministrar, até mesmo antes de ter CD, eu já fui a Brasília, Floripa, ministrar. Olha que bênção. Nossa, assim, então começou dessa maneira, com um vídeo na internet, você lembrou bem. Glória a Deus. Eu quero até incentivar você que tá aí na sua casa, né? Talvez você é cantora, você é pregadora, você tem algum dom que Deus te deu e tá aí na gaveta. Minha filha, coloca esse dom pra fora, se Deus te deu é pra você usar esse dom e usar bem, né? Porque às vezes a gente vê aí algumas jovens, a jovem canta, mas... Não quer cantar. Tá lá o dom. O dom que Deus deu tá abafado, tá em casa. Envergonhada, né? Só canta no chuveiro. Então, minha filha, como eu falo pra minhas seguidoras no Instagram, minha filha, acorda! Deixa Deus te usar porque eu tenho certeza que existem pessoas que precisam ouvir a sua voz, precisam ver esse dom que Deus te deu. Não fica aí parado. Levanta e deixa Deus te usar. Amém por isso? Amém! Aleluia! Eu tô sentindo a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus! Gente, nós preparamos um vídeo especialmente pra vocês do Congresso de Missões em Belém do Pará. Terra boa, terra do pão, terra do centenário. Confira esse vídeo especialmente pra vocês diretamente de Belém do Pará. A Conferência Nacional de Missões, realizada pela Assembleia de Deus em Belém, reuniu pastores, líderes e missionários no centenário Centro de Convenções. O tema do encontro foi 104 anos de visão global. Durante os dois dias de conferência, por meio de dados, informações e vídeos, a Igreja conheceu mais sobre a obra missionária desenvolvida pela Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. A história missionária da Assembleia de Deus é muito rica e emocionante e eu acredito que tem produzido frutos de gratidão a Deus por tudo que foi feito, por tudo que Deus fez e pela vida e o testemunho dos missionários e pelo trabalho que foi feito e pela frutificação desse trabalho. Durante a programação foi apresentado o panorama dos trabalhos realizados em diversos países e o crescimento de missões em todo o Brasil. A conferência trouxe testemunhos de missionários que estiveram na Bolívia, Colômbia e países da África. Uma alegria muito grande poder compartilhar aquilo que Deus fez e aquilo que dissemos aí é parceria, a gente semeia, a Igreja que rega e Deus dá o crescimento. Para mim é uma alegria, uma alegria muito grande. A gente fica emocionado de ver o Espírito de Deus operando hoje no meio da Igreja. A missão jovem do bairro do Guamá desfilou com uma tocha representando a chama missionária que não pode se apagar. Essa tocha que todos viram aí, a juventude entrando, né? Se alegrando com Deus simboliza que a obra do Senhor, a chama pentecostal, a chama missionária está aberta, está acesa no Brasil, no Guamá, no mundo. Uma exposição mostrou fotos e relatos da vida missionária da Igreja no Brasil e no mundo. Pastor Samuel Câmara agradeceu e parabenizou os missionários pelos desafios e experiências com missões. Com oração e louvor, líderes e missionários mostraram a gratidão pelos frutos do trabalho missionário. Em clima de alegria, a Igreja cantou louvores no idioma africano. Pastor Tiago trouxe informações sobre o trabalho de missões desenvolvido pela Assembleia de Deus no Amazonas, em Angola, Moçambique e no Timor-Leste. O que está acontecendo aqui na Conferência Nacional de Missões em Belém são trocas de experiências, são resultados daquilo que Deus tem feito nesses países. Hoje, só em Moçambique, mais de 32 mil pessoas foram alcançadas e são salvas ali naquela nação. A conferência também relembrou os 45 anos de missões no estado do Piauí. Alguns missionários que foram enviados para o estado foram homenageados. Aleluia! Chegou a hora do nosso culto. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus de poder, Senhor, mais uma vez nós estamos na sua presença. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, ó Pai, de podermos pregar a tua palavra, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós sabemos que neste exato momento existem, ó Pai, tantas pessoas que não podem falar do seu amor. Mas nós estamos aqui, ó Pai, com autoridade para pregar a tua palavra, para falar, ó Pai, que tu és maravilhoso, que tu és amigo, que tu és santo, que tu és o nosso tudo. E nós falamos isso, ó Pai, com liberdade. E por isso nós queremos te agradecer. Obrigada, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós te louvamos. Eu te peço, ó Pai, que neste dia o Senhor possa entrar nos lares, Senhor. O Senhor possa tocar corações, ó Pai. Abençoar, ó Pai, famílias, ó Pai. Restaurar, ó Pai, casos perdidos, Senhor. Levantar essa pessoa doente, ó Pai, curar a depressão. Nós cremos no poder do teu nome, porque tu és Deus, tu és Pai e tu podes todas as coisas. Receba o nosso louvor como aroma suave às suas narinas, ó Pai. Nós te louvamos e já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Cantora Amanda louvando ao Senhor. Senhor, eu confesso Nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor Eu confesso Depois de todas as promessas que me fez Eu ainda Tive coragem de dar Os meus ouvidos a duvidar E ao medo Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei quem não é filho do homem pra quem minta Eu sei quem é que precisa mudar Por isso Por isso Eu faz meu vaso novo Eu faço tudo novo Se for preciso quebrar, pode quebrar Porque eu confio no oleiro Eu complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser Eu quero ser Como um vaso refeito por ti Com a água da vida Enchendo-me Senhor, confesso Às vezes simplesmente eu não consigo acreditar Eu te confesso Que tem dias que eu não consigo Nem mesmo que pela fé As suas promessas uma a uma se tornarem realidade Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei quem é filho do homem pra quem minta Eu sei quem aqui precisa mudar Não faz meu vaso novo Não faça tudo novo Se for preciso quebrar, pode quebrar Porque eu confio nesse oleiro Eu confio Complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser Eu quero ser Como um vaso refeito por ti Com a água da vida Enchendo-me Aleluia Aleluia Você sabe que você pode participar aqui do nosso programa Voz Mulher Mandando o seu e-mail Mandando o seu pedido de oração Que com amor, com carinho Nós vamos estar orando pela sua vida Essa semana nós recebemos alguns e-mails E eu quero compartilhá-los aqui com vocês Recebemos o e-mail da querida irmã Fabiana de Andrade Souza E ela disse assim Cauã de Andrade Souza é meu filho E meu esposo William Carlos Souza Sou casada há 14 anos E meu esposo era trabalhador na casa do Senhor Meu esposo foi embora de casa morar com outra Dizendo que não está feliz Ele era trabalhador na igreja e se desviou Creio que Deus é Deus do impossível Tá aí irmã Fabiana Irmã Fabiana, eu creio O nosso Deus é sim o Deus do impossível E ele pode entrar agora na vida do seu esposo E consertar aquilo que não está certo E que ele possa hoje voltar pra casa E que o nome do Senhor venha ser glorificado através da vida dele Não fique triste Levante a sua cabeça Receba agora o consolo, o conforto do Senhor Que eu tenho certeza Que esse caso será resolvido O nome dela é Nathalie Nathalie Lisboa Querida, que o Senhor te abençoe Muito obrigada por você ter mandado aqui o seu pedido de oração Você é uma bênção E receba aí a sua vitória Temos aqui o e-mail da Francine Vilhena Peço oração pelo meu casamento Sou uma mulher de Deus E por alguma desconfiança Sem cabimento Meu marido está me acusando de traição Nós amamos muito Mas do nada Ele me acusou E estou muito triste com isso Me sentindo muito mal E não sei o que fazer Francine, minha querida irmã Isso daí é uma brecha do inimigo Querendo que você fique aí triste Com essa cabeça baixa Chorando Em nome de Jesus Receba ânimo agora Isso daí é uma seta do diabo Para destruir o seu casamento Eu profetizo agora Todo laço Toda seta do inimigo Seja destruída agora No poder Do nome de Jesus Que vocês sejam felizes E que a sua casa Louve Exalte Ao nome do Senhor Receba a sua vitória Em nome De Jesus Temos aqui também A irmã Que pede Oração Pelo casamento Pois está passando Por um momento Em que o inimigo Já enganou A esposa A pedir divórcio Ah, o irmão Wellington Pedindo aqui oração Que a esposa também Está querendo sair de casa A minha produtora Até virou para mim Agora antes de entrar aqui E falou Nossa, tantos e-mails Que nós recebemos De mulheres que são traídas De mulheres que são abandonadas De homens que são abandonados De traição O diabo quer isso O diabo quer entrar nos lares Para destruir as famílias Mas em nome de Jesus Nós nos levantamos E profetizamos Que o diabo não pode entrar na sua casa Não pode entrar no seu casamento O diabo não vai destruir Essa família linda Que o Senhor te deu Em nome de Jesus Nós profetizamos isso Não tenha medo Esse negócio aí De ficar Ah, ela está me traindo Não Esqueça isso Na tua casa Não vai existir traição Em nome de Jesus Receba essa palavra Por favor Mande o seu pedido de oração Porque aqui nós temos mulheres Nós temos homens Nós temos pessoas Que colocam os joelhos no chão Para orar Pela sua vida Cremos Que Deus vai Dar a sua vitória Mande o seu e-mail Que com amor Nós estaremos orando Mais uma vez A cantora Amanda Estará louvando E engrandecendo Ao nome do Senhor Como pedir Coroas a um rei Que da sua glória Se despir Como exigir Riquezas de um rei Que a cabeça não tinha Onde reclinar Como pedir Honras a um Deus Que maldito se fez E coberto de vergonha Foi por amor Como eu posso ser assim Querer tanto Quando ele não quis nada Além de me amar Todos os seus passos Só me falam Que o que Ele espera De mim É renunciar É morrer Pra mim mesmo É tomar Minha cruz Seguir Seguir os seus passos Se eu não sou capaz De fazer morrer Minhas vontades Tampouco posso ser Chamado um discípulo seu A simplicidade A simplicidade Que lhe trazia No olhar Tudo o que ele fez Foi só pensando Em nos amar E ao ler sobre ele Ao cantar sobre ele Eu me pergunto Onde a essência Foi parar A sua comida Era a vontade Do seu pai E o que fugia disso Ele deixava Para trás A minha paz Custou O seu castigo O meu pecado Foi moído Correiro de Deus Seu nome é Jesus Entre o que eu ouço Por aí E o que eu leio Sobre ele Eu só acho Contrastes Precisamos nos lembrar A verdade retornar Alguns conceitos Repensar Não se preocupou Em ajuntar riquezas E nele não se achava Nenhuma beleza Pelos seus foi rejeitado E duramente açoitado Entregue pra morrer Numa cruz E quando eu digo Que quero imitá-lo E ser igual A ele Será que eu sou consciente Do que isso quer dizer A simplicidade A simplicidade Lhe trazia Lhe trazia Lhe olhar E tudo o que ele fez Foi só pensando Em nos amar E ao ler sobre ele Ao cantar sobre ele Eu me pergunto Onde a essência foi parar A sua comida A sua comida Era a vontade Do seu pai E o que fugia disso Ele deixava Para trás Eu preciso ser como ele E deixar tudo por ele Mais do que ler Mais do que ler Falar Eu preciso Viver Jesus Viver 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 Jesus Mais do que ler Falar Eu preciso Viver Queridos Eu quero louvar a Deus Por essa tão linda oportunidade Eu gostaria que você Abrisse a sua Bíblia Ou até mesmo Abrisse o seu coração Se você está com a Bíblia em casa Gostaria que você Abrisse a sua Bíblia Em primeiro livro do profeta Samuel No capítulo de número 1 O versículo é o número 10 Vamos iniciar no versículo De número 8 Eu gostaria de Narrar a história De uma mulher Bem conhecida Chamada Ana O versículo de número 8 Diz assim A palavra de Deus Então Eucana Seu marido Lhe disse Ana Por que choras? E por que não comes? E por que Teu coração Está triste Não sou eu melhor Do que dez filhos Após terem comido e bebido em Siló Estando Eli o sacerdote Assentado numa cadeira Junto a um pilar do templo Do Senhor Levantando-se Ana Com amargura na alma Ela orou ao Senhor E chorou Abundantemente O capítulo de número 1 Do primeiro livro do profeta Samuel Ele narra a história De uma mulher chamada Ana O significado do nome de Ana É Graça Favor do Senhor A Bíblia diz que Ana Era casada com Eucana E ao passar dos tempos Ana percebe que ela era uma mulher Impossibilitada de gerar Nos tempos de Israel Nos tempos da lei Dos judeus Nesta época a qual Ana vivia A mulher que era estéreo Era uma mulher considerada Amaldiçoada Uma história trágica A história de Ana Mas note Que no versículo de número 5 Que a Bíblia é bem clara Em dizer que a esterilidade de Ana Ela não Era feita E não era Por causa do Inimigo das nossas almas Satanás Não era Satanás Que impossibilitava Ana De gerar A esterilidade de Ana A madre de Ana Fechada Era o próprio Deus Provando sua fé Ana era uma mulher Escolhida de Deus A época que Ana vivia Era uma época Que os sacerdotes Estavam vivendo Uma vida Fora do padrão de Deus O sacerdote da época Era Eli E Eli tinha dois filhos Ofinim e Finéas E todos nós sabemos Que Ofinim e Finéas Haviam perdido Uma das maiores riquezas Que todo cristão Não pode perder E qual é O temor do Senhor Esse temor Não é O temor Que nós Dizemos o medo Não É o temor Respeito e reverência A santidade E a majestade De Deus Eles eram até sacerdotes Eles até faziam A obra de Deus Mas eles não temiam O Senhor Eles estavam profanando O templo Estavam se prostituindo E Deus está E ele O nosso Deus É um Deus Que se preocupa Com sua obra Com o futuro Do sacerdócio Esta época Deus ele Fecha a madre De uma mulher Deus ele Serra a madre De Ana Com propósito Muitas das vezes Você está diante De uma porta fechada De uma situação Difícil E Deus te diz assim Isso aí Quem fechou Não foi o teu inimigo Sou eu Deus Que estou provando A sua fé Você sabe Que Ana Estava sendo Tribulada Tribulada Não só Porque ela não Gerava Mas de acordo Com o código De Amurabi Pelo código De Amurabi O homem Que era casado Com a mulher Impossibilitada De gerar Geralmente Os judeus Eles valorizavam A sua descendência A sua semente E eles pegavam Uma outra mulher Para que ela Pudesse gerar Filhos E o Cana Trouxe uma outra mulher Para dentro Da sua própria casa Chamada Penina E a Bíblia Bem clara Em dizer Que Penina Gerou filhos Penina tinha filhos Mas Ana Porém Não tinha filhos Quem sabe Essa história Ela se parece Com a sua Há pessoas Que olham Para você E tentam Te humilhar Dizendo Eu tenho Você não tem Eu posso E você não pode Mas Deus Libera uma palavra Para ti A cada dia De afronta Dupla honra De Deus Para a sua vida Quem sabe Essa situação Trágica Que você está Passando Não é para que Você venha Se abater Se entristecer As tribulações Romanos capítulo 5 Versículo 3 Está escrito Que a tribulação Ela produz Perseverança Note que a Bíblia Diz que nós temos Que nos gloriar Na tribulação É interessante Engraçado E você dizer Me gloriar Me alegrar Na tribulação Porque a tribulação Ela produz Perseverança A perseverança Produz Experiência E a experiência Ela produz Esperança E a esperança Não te deixa Confundido A esperança Através dela A esperança Em Cristo Em Deus O Espírito de Deus É derramado No seu coração Ana estava sendo Tribulada Porque Além dela Sofrer o trauma De não gerar Ela tinha uma concorrente Dentro da sua própria casa Quem sabe você Tem sido afrontado No meio da sua família No meio daqueles Que você Está contando O amor O carinho E as pessoas Te humilham Que adianta você servir A esse Deus Que Te deixa estéreo Você serve A um Deus Que as portas Estão fechadas Para você Mas não entende Não entende Que Deus Está de olhos Aberto Sobre a tua vida O propósito De Deus É bem maior Do que você Possa imaginar A Bíblia diz Em Romanos Capítulo de número 8 Versículo 28 Que todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam A Deus E daqueles que foram Chamados pelo seu decreto Saiba que Deus Escolheu você Para um propósito Para uma obra Assim como oriva E prova o ouro Assim Deus Ele prova A quem ele ama Se você está sendo Provada por Deus Alegra o teu coração É o sinal Do amor de Deus Para com a sua vida Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Diz Eu bem sei Diz o Senhor O projeto Que eu tenho Na tua vida É um projeto De paz E não De mal Isaías capítulo 55 Diz a Bíblia Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos E nem os meus caminhos São os vossos caminhos Porque assim como o céu É mais alto que a terra Assim são os meus pensamentos Assim são os meus caminhos Maiores que os vossos caminhos Sabe que Deus está falando com você Com essa palavra Que o que ele tem para você É maior do que você pensa É maior do que você imagina Quem sabe você está passando Por batalhas Por lutas Mas aprenda com essa mulher Chamada Ana Mesmo sendo humilhada Sendo afrontada Por Penina Em nenhum momento Ana Paga o mal Com o mal Em nenhum momento Você vê na Bíblia Ana discutindo com Penina Porque a Bíblia Porque a Bíblia diz que Que a luta não é contra a carne Nem contra o sangue Mas é contra os principados E potestades do ar Há uma batalha travada No mundo espiritual Satanás quer que você desista Satanás quer que você abra mão Da promessa Satanás ele quer que você Desista daquilo que Deus te prometeu Ana não tinha promessa Mas Ana tinha um sonho E Deus te diz assim Este sonho Se você crer Se você perseverar Se você permanecer firme As lutas vão vir As batalhas vão ser travadas No mundo espiritual Mas se você tiver Uma visão no alto Se os teus olhos Estiverem voltados Para Deus Porque a Bíblia diz Em Hebreus 10, 36 É necessário A vossa perseverança Porque depois da perseverança Você tem que entender Que a prioridade É fazer a vontade de Deus A vontade de Deus Tem que ser o centro Da sua vida Depois de fazer a vontade de Deus A Bíblia diz Que você vai alcançar A promessa de Deus Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Se ele te prometeu Pode ter certeza Venha ao que vier Aconteça o que acontecer Vai cumprir na sua vida Mas Deus te pergunta Qual é a voz Que você está Você está dando crédito A voz do diabo Dizendo que você não consegue Que você não é ninguém Que você não é nada Ou a voz de Deus Que diz para você O que está em Filipenses 4, 13 Tudo você pode nele Porque ele é o Deus Que te fortalece Ana estava fragilizada Fraca Não comia Estava triste E abdida Mas Ana Eu posso ver Ana Reagindo Sabe o que Deus está dizendo Para você? Reaja mulher Reaja você Que está passando Por essa luta Provérbios capítulo 24, 10 Está escrito Se te mostrares fraco No dia da tua luta Pequena será a tua força A primeira atitude A primeira atitude que Ana Toma é Se levantar Se levantar Ela se levanta Não para se lamentar Com a vizinha Ana se levanta Não para desistir Do seu sonho Ela se levanta E vai para a casa De Deus O melhor lugar para eu e você estar É na casa de Deus A casa de Deus Você recebe a palavra Renovo Fortalecimento Como você está recebendo agora E nesse dia Chamado hoje Deus está revestindo a tua vida Com toda armadura espiritual Receba revestimento Deus chamou você para andar por fé Não para andar por vista Você pode não estar vendo o teu milagre Mas você pode ver com os olhos espirituais Com os olhos da fé O justo viverá da fé E se ele recuar Diz o Senhor A minha alma não tem prazer naquele que recua Quer dizer Deus não tem prazer naquele que desiste Então Permaneça firme Venha o que vier Aconteça o que acontecer O gigante pode estar diante de ti O gigante pode estar te afrontando Dizendo que você não vai conseguir Que nada muda na tua vida Mas Deus te diz A última palavra Ela vem da minha boca Aqueles que querem ver a tua queda Eles tropeçarão e cairão Mas você Permanecerá de pé Envergonhados e confundidos São aqueles que querem ver a tua vergonha Deus ele entra na guerra por você Deus ele entra na peleja por você E ele te diz O teu inimigo pode vir com arco e com lança Mas o meu Deus O teu Deus Quebra o arco e corta a lança E queima os carros do inimigo no fogo Aquetai-vos e sabei Que o Senhor é Deus na tua vida Ele guerreia as tuas guerras Ele é o Deus que adestra Tuas mãos para a batalha Ana se levantou e Deus te diz Levantas Levanta-te Como diz Isaías capítulo 60 Levanta-te Resplandece Porque agora vem a sua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Miqueias 2 e 10 Está escrito Levanta e andai Porque aqui não é o teu descanso Isaías capítulo 32 e 9 Está escrito Levantai-vos mulheres Que está em repouso Levantai para ouvir a voz de Deus Ana se levanta E Ana vai para a casa de Deus Derramar a sua alma Ana derrama a sua alma E ora com objetivo Ela ora com propósito E ela faz um voto E a Bíblia diz que nesse voto Eu entendo que Ana ora com perseverança Porque a Bíblia diz E perseverando Ana em orar Aleluia Deus te diz Persevera Aquilo que é teu Deus te diz Satanás vai ter que devolver Porque aquilo que é teu É teu Deus está dando ordem Esse dia Para soltar aquilo que é teu Deus te diz Persevera em oração Creia E você vai ver o milagre de Deus Na tua vida Ana faz um voto Ora com objetivo E a Bíblia diz Que Ana Mesmo na casa de Deus Ela é mal interpretada Ele olha para ela e diz Tu estás embriagada Mas ela não estava embriagada Ana A oração dela Era uma oração silenciosa Ana Ela orava com lágrimas Com gemidos Mas os gemidos Na terra Quando chega ao trono de Deus Chega com palavras Ele é o Deus Que sonda seu coração Ele é o Deus Que conhece a sua aflição O justo Ele pode passar Por muitas aflições Mas o Senhor Ele livra de todas E a Bíblia diz Que Ana Sai do templo Mas o semblante de Ana Não era mais o mesmo O semblante de Ana Estava diferente Como diz a Bíblia Que o coração alegre Aformoseia o Rosto Ana estava batida Porque a Bíblia diz Que a esperança demorada Enfraquece o coração O coração de Ana Estava fraco Mas através de ela Orar A oração A palavra de Deus São armas poderosas Para fazer o fraco Ser forte Para fazer o caído Ser levantado Recebe essa palavra Nesse dia Deus está Convertendo A sua tristeza Em alegria Como está em João 16 e 20 Aonde Deus está A abundância De alegria Deus renova Suas forças Deus reanima Seu ânimo Deus Te diz Não desfaleças Não desfaleça Por causa Dessa luta Ana saiu Da casa de Deus Com o semblante Transformado E a Bíblia diz Que pela madrugada Ela e o seu marido Adoraram a Deus Porque O marido de Ana Mesmo ela sendo estéreo Ele amava Ana E a porção dupla Era para ela O Senhor diz Para ti Tu és uma mulher Amada Tu és uma pessoa Amada Escolhida De Deus E você diz Mas tem uma área Da minha vida Que está estéreo Mas hoje O Senhor te diz Eu vou fazer O vale estéreo Esta área Que está estéreo Germinar Frutificar Eu sou Deus Que digo Haja luz E vai acontecer A luz Eu sou Deus Que haja Separação Entre as trevas E luz E a separação Haja afirmamento A palavra de Deus Tem poder Para trazer Aquilo que não existe A existência Deus é muito poderoso Ele te diz Que está em Efésios 3 e 20 Eu sou poderoso Para fazer Muito mais Daquilo que você Tem pedido E daquilo que você Tem pensado Deus Ele tem o melhor Para a tua vida Ele recolhe dos teus olhos Toda a lágrima Reprime a sua voz De choro A esperança Para ti Ana A Bíblia diz No capítulo de número 1 Versículo 19 Anote na sua Bíblia Lembrando-se Deus De Ana Quando a Bíblia diz E Deus lembrou-se de Ana Não é que Deus Esqueceu de Ana Está dizendo Que chegou o tempo Porque Deus Não se esquece A Bíblia está dizendo E chegou o tempo De Deus Virar o cativeiro de Ana Por que Deus Virou o cativeiro de Ana Deus tocou Na madre dela E nasceu Samuel Profeta Juiz Sacerdote Um dos Exemplos De homens De discernimento Das maiores potências Do Antigo Testamento Um homem fiel ao Senhor Consagrado no altar Sabe o que Deus está dizendo para você? Vale a pena você perseverar Vale a pena você crer Vale a pena você sonhar E não desistir Eu quero orar por você Nesse momento Aonde você estiver Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração Qual a área da tua vida? Qual a área da tua vida que está estéreo? É a sua área financeira? É a sua área espiritual? Você tem um chamado E você diz Eu não consigo ler a Bíblia Eu não consigo orar Eu não consigo avançar No chamado que Deus tem na minha vida Do ministério Deus te diz Tudo aquilo que estava estéreo Estagnado Parado Vai começar a florescer A partir de hoje Deus vai remover Tudo o que estava impedindo De você frutificar Feche seus olhos E ore comigo Pai Em nome do teu filho amado Jesus Eis aí cada vida Senhor Que foi alcançada pela palavra Senhor Ana saiu do templo Fisicamente não grávida Mas ela saiu com o semblante Transformado Ela foi reanimada Pelo teu espírito Ela fez um voto E ela cumpriu um voto Senhor Ela disse que Se o Senhor desse um filho varão Para ela Ela o devolveria ao Senhor E Ana recebeu Samuel E ela devolveu para a tua obra E o Senhor E o Senhor deu Mais seis filhos para Ana Que coisa linda Senhor Visita esta pessoa agora Que está ao alcance Da minha voz Que ouviu esta mensagem Renove suas forças A sua mente O seu coração Ó Deus querido Que ela possa Senhor Receber de ti Um novo cântico Nos seus lábios E que ela possa florescer Em todas as áreas Em nome de Jesus Você pode receber essa palavra A bênção de Deus Em todas as áreas da sua vida Espiritual Financeira Emocional Seja abençoado Em nome de Jesus Salve Senhor Hoje eu acordei Querendo estar mais perto Salve Senhor Eu acordei Querendo ter por certo O seu amor Eu sei Já tenho Mas eu quero um pouco mais Só pra ver Se de tanto conviver Eu fico parecida com você Sabe Senhor Ultimamente aqui Tem sido complicado Eu tenho que lutar De aposir contra o pecado Mas seu amor Eu sei Já tenho É o que me leva Um pouco mais E a sua graça Que me ensina A suportar Até o insuportável Dá-me Senhor Com ânimo Pra enfrentar As aflições Quero permanecer Fiel a ti Até o fim Pois o bem que eu quero Fazer eu não faço E o mal que não quero Esse faço Eu não sei Por que eu sou assim Mas enquanto não sei Que eu vou me deixando Transformar Por esse seu amor Que a cada dia Me renova e me molda Mostrando que eu posso sim Ser melhor Sabe Senhor Hoje eu acordei Querendo estar mais perto Sabe Senhor Eu acordei Querendo ter por certo Seu amor Eu sei Já tenho Mas eu quero Um pouco mais Só pra ver Se de tanto Conviver Eu fico parecida Com você Sabe Senhor Ultimamente Aqui tem sido Complicado Eu tenho Que lutar Diálogia Contra o pecado Mas seu amor Eu sei Já tenho Eu que me levo Um pouco mais E a sua graça Que me ensina A suportar Até o insuportável Não me segura Com ânimo Pra enfrentar As atos Sobóis Quero permanecer Fiel a ti Até o fim Pois o bem que eu quero Fazer eu não faço E o mal que não quero É se faço Eu não sei Por que eu vou assim Mas nem Quanto não sei E eu Vou me deixando Transformar Por esse Seu amor Que a cada dia Me renova E me molda Mostrando que eu posso Sim ser melhor Dá-me Senhor Com ânimo Pra enfrentar As aflições Quero permanecer Fiel a ti Até o fim Pra que naquele dia Eu Te encontro Te abrace E mostre O que o seu amor Fez Por mim Aleluia Eu falei Que elas eram Poderosamente usadas Por Deus Missionária Que o Senhor Te abençoe Que você continue Sendo essa benção Muito obrigada Mais uma vez Cantora Amanda Rodrigues Que o Senhor Te abençoe Que voz ungida Voz linda Continue sempre assim Que o Senhor Vai te honrar A cada dia Amém Que o Senhor Te abençoe Gente Muito obrigada Mais uma vez Por vocês estarem aqui Com a gente No programa Voz Mulher E a ganhadora Do brinde de hoje Quem será Quem será Vai ser a Fabiana De Andrade Souza Tá aí Fabiana Muito obrigada Por você ter participado Aqui do nosso programa E você ganhou aqui O nosso brinde Gente Que o Senhor Te abençoe Muito obrigada E nunca se esqueça Que em Cristo Nós somos mais Que vencedores Até o próximo programa Tchau, tchau Meu amor Eu nunca vou conseguir explicar O que eu sinto por você O que eu sinto ao te ver Mas Eu vou tentar Eu vou continuar Tentando Vou tentar Porém Palavras Traduzir O meu coração Mas é Cliché Dizer que você É especial Pra mim É tão Cliché Dizer que eu não vivo Sem você Você merece mais Muito mais Você merece a poesia Mais bonita Merece o melhor Dos meus dias Você merece mais Que meia dúzia De palavras Que todo mundo diz Você merece que eu viva Pra fazer você Feliz Meu amor Não importa o que teremos que enfrentar Eu tenho uma aliança com você E ela foi firmada no altar Ainda não cansei de procurar Ainda estou tentando achar Um presente pra te dar Que possa demonstrar Todo meu amor Mas é Cliché Te dar só o que o dinheiro vai comprar E é tão Cliché Te dar alguma coisa Pra daqui a um tempo Você se esquecer Você merece mais Muito mais Você merece a poesia A poesia mais bonita Merece o melhor dos meus dias Você merece mais Que meia dúzia de palavras Que todo mundo diz Você merece mais Que eu viva Pra fazer você feliz Você merece mais Muito mais Você merece a poesia Você merece o melhor dos meus dias Você merece mais Que meia dúzia de palavras Que todo mundo diz Você merece amor Que eu viva Pra fazer você feliz 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 Mais novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.